Só tem homem que corte! Mas é mentira, né? Eu vi no jornal uma vez assim Os caras assistem uma matéria Os caras que não gostam muito do som É, como é que se pede? É um bando de homem cantando lá na plateia Só tem homem cantando Que sejam bem vindos homens também Nada contra os homens Nada contra os homens É E aí Oi Ah, sim Vamos fazer aquela entrada então Ah, anda Ah 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 Brav Brav Bré Bíg so Français Bíg so F briefly Riga Bíg 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 Amém! E aí 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 E aí